Olá, TV Uva Notícias de volta para te deixar informado sobre tudo que foi notícia durante essa semana. Daqui a pouquinho o Natal está aí e hoje a gente vai saber como é que anda o comércio nessa época do ano e, claro, te mostrar as boas do final de semana. Mas antes, vamos ao nosso giro de notícias. E a chuva castigou várias cidades aqui do Brasil, principalmente as cidades de São Paulo, que no início da semana teve a sua maior enchente do ano, deixando muitas pessoas presas no trânsito ou até mesmo ilhadas dentro de casa, já que o nível da água era tanto que não tinha como se locomover. Outro fato que foi notícia essa semana, mas no mundo tecnológico, é que o Twitter já desbancou o Orkut como a rede social mais usada pelos brasileiros. O microblog, que é febre entre famosos e anônimos aqui no Brasil, já é o que teve o maior número de usuários em 2009. Na sexta-feira passada aconteceu na África do Sul o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do ano que vem. E por conta disso, houve uma grande procura na venda dos ingressos para todos os jogos. Essa Copa já era considerada a Copa com a menor procura de venda de toda a história. A FIFA já mandou avisar que vai colocar mais ingressos à venda. E o que era apenas um boato acabou se confirmando essa semana. A cantora Beyoncé confirmou que vai fazer shows, quatro shows, ano que vem aqui no Brasil. As datas e os locais ainda não foram divulgados, mas o que sabe é que ela vai cantar em Salvador, ao lado da cantora Ivete Sangalo. Bom, já comprou o seu presente de Natal desse ano? Então, corra para as lojas porque o comércio já está super movimentado. E quem traz as notícias do comércio natalino é o repórter Rafael Menezes. Com o final da crise econômica, o comércio já tem a certeza de que vai ganhar um grande presente nesse Natal. Segundo o Clube de Diretores Logistas do Rio, as vendas devem crescer 10% em relação ao ano passado. E dentre os itens mais procurados estão roupas, sapatos e eletrodomésticos. As taxas de juros menores e as facilidades de crédito serão os atrativos para o consumidor. Mas é preciso ter cautela na hora das compras, afinal, ano novo é sinal de contas novas. E das compras do Natal a gente vai para o final de semana. Será que vai fazer sol? Será que vai continuar com essa chuva? É o que a gente vai saber agora com a Ana Cristina. É isso aí, Guilherme. A galera não pode perder as dicas de TV Ovo Notícia, que essa semana está repleto de novidades. Vamos começar pelo clima, que neste final de semana a chuva dará uma trégua e o sol reaparece para que as pessoas possam sair de casa e pegar o cineminha. Estreia nesta sexta-feira o filme A Princesa e o Sapo. É uma animação da Disney que levará não só as crianças, como os adultos também ao cinema. O que este filme traz diferente de demais filmes de princesa? Tiana é a primeira princesa afro-americana. Aposto que você quer um beijo. Um beijinho seria ótimo, sim. Uma combinação moderna das clássicas histórias de amor. A Princesa e o Sapo é o retorno das animações da Disney feita à mão. E para quem gosta de cinema, a outra estreia desta semana é o filme brasileiro Ouro Negro, que trata da descoberta do petróleo no Brasil e dos pioneiros da década de 70. Pelo visto, definitivamente, o petróleo não é assunto para amadores. Acometa minha filha nisso. Tenho certeza que essas áreas marcadas têm grande potencial petróleo e fruto. E ninguém vai me convencer do contrário. O progresso é petróleo, nova indústria. Eu vim ao mundo para descobrir petróleo. O troleo brasileiro, o ouro negro, vai mudar este país. Para quem ficou a semana inteira com guarda-chuva na bolsa, não é melhor tirar não. Pois no domingo, durante o dia, ainda acontecerão algumas pancadas de chuva e à noite o tempo fica firme. Uma boa oportunidade para assistir o último dia do musical Oui, oui, a França é aqui, que está acontecendo no teatro Manson de France. E a gente fica por aqui, é com você, Guilherme. Bom, esse foi o TV Uva Notícias de hoje. E aí, você já entrou lá no twitter.com.br TV Uva ou deixou o seu comentário aqui no nosso link Fale Conosco? Vou ficar esperando, hein? Até semana que vem. Tchau. Tchau.